Minha mãe trabalhava como empregada numa pressionária de cabeça de idade. Não, não, não. Mas eu tenho mais crianças ainda. Ela fazia uma alegria dele. Ficou 25 anos trabalhando nessa idade. E agora eu tenho que ligar com o irmão. Com a mesma carinha. Que ótimo. Que bom. Que bom. Uma mensagem para o site Católicos em Festa sobre os festejos. Então que vocês continuem com essa animação, com esse entusiasmo, né? E possam dar testemunho que é aquilo que a igreja precisa mais hoje. Testemunho de vida, daquilo que nós acreditamos. E a bênção de Deus. A bênção de Deus. A bênção de Deus. Obrigado.